Ed Brubaker e Sean Phillips já fizeram essa dobradinha com diversos títulos e muitos títulos elogiados. E hoje eu vou trazer para vocês esse lançamento da Editora Amino, que é esse daqui, Criminal. Será que vale a pena? Do que se trata esse título? Vamos descobrir no vídeo de hoje. Eu sou o Fábio, bem-vindos ao Gakizaço. E se vocês quiserem comprar esse quadrinho, eu vou deixar o link direto aqui embaixo na descrição do vídeo. Se tiver rolando algum cupom de desconto, alguma promoção especial, vai estar aqui embaixo também. Sem enrolação, vamos conferir esse encadernado. Bom, então está aqui esse encadernado. Ed Brubaker e Sean Phillips Criminal Covarde. É um material em capa dura. Aqui a gente vê o protagonista com uma moça, né, junto. Me parece que treinando, tirou alvo. Talvez ele seja um casal, assim, à primeira vista, olhando. E o fundo bem legal, bonito aqui, como se fosse uma tela de pintura. Vamos ver aqui a lateral dele, ó. Temos aqui o volume 1, Criminal, selo da E-Made, a logo da Editora Amino. É pela Editora Amino. Ficou bem legal essa parte aqui, ó, com o Criminal. Nas costas aqui também aparecendo. Aqui fala um pouquinho sobre do que se trata esse título. O preço de capa está saindo por R$ 89,90. Tem 144 páginas, mas você consegue com descontinho que vai estar aqui embaixo. Na descrição do vídeo, roteira por Ed Brubaker, artista Sean Phillips. Esse quadrinho aqui, ele já saiu pela Editora Panini. Saiu em dois volumes, mas há 10 anos atrás. Aqui essa primeira história está na íntegra, então é a chance de você ler ela com começo, meio e fim. E aqui, ó, tem alguns prêmios que essa obra ganhou. A vencedora de seis prêmios, Eisner e Harvey, incluindo o Melhor Roteirista e Melhor Nova Série. Então é um título que tem vários prêmios, que já chama a atenção, né, do leitor. E aqui mostra também outros trabalhos que essa dupla fez, como Fatale, Fade Out, que é sensacional. E o Matar ou Morrer. Então vamos abrir ele aqui, ó. Veio um marcador de páginas, bem legal, ó. Com o protagonista aqui aparecendo. E o título. E veio também esse extra aqui, ó. Refúgio, uma fotinho de um dos personagens, dois personagens. E é bem interessante esse brinde que veio. Que faz parte de uma cena do quadrinho. O protagonista, ele pega essa foto, aí ele faz algo com essa foto. Bem interessante. Então no momento que você está lendo lá pelo meio do quadrinho, você vê ele pegando essa foto e esse brindezinho. Achei sensacional. Bela sacada aí da editora Mino. Mandaram bem demais nesse brinde. Temos aqui mais um título. Criminal, covarde. É totalmente em cores. O papel me parece que é o cochê. Tem uma alta gramatura aqui. E o protagonista é o bandido chamado Léo. Ele é considerado um dos maiores especialistas no meio. Onde ele age com uma estratégia absurda e nunca é pego. Ele não deixa pistas. Ele só ataca quando tem 100% de certeza de não ser pego. A gente vai conhecer um pouco do seu passado. Principalmente do seu pai, que foi seu, entre aspas, incentivador. E chega uma proposta para o Léo de um grande roubo envolvendo organizações importantes. E de certa maneira ele vai ser obrigado a participar. Então temos aí a base da HQ. O Léo não tem muitas pessoas próximas, afetivamente falando. E as poucas que ele tem fazem ele conduzir o modo de agir. A história é bem envolvente, cheia de reviravoltas que vai surpreender o leitor. Tem todo um clima de suspense e investigação. Embora o protagonista esteja do lado errado da lei, o autor consegue dar um certo carisma fazendo com que ganhe a nossa torcida. A história não é apelativa. Se falassem que foi baseado em fatos reais, eu iria acreditar sem dúvida com muita corrupção envolvida. E mocinho bancando o vilão. E vice-versa. Mais uma para variar, bola dentro dessa dupla. Que se encaixa cada vez mais nos títulos. História fechada, essa primeira parte. Uma bela aquisição. Só não vou mostrar mais da arte para não estragar a surpresa de vocês. Deixa eu mostrar aqui o que temos ao final do quadrinho. Capas das edições originais. Essa imagem aqui que serviu. Serviu lá no comecinho, como marcador de páginas. Mais algumas capas. Capa do quadrinho também. Uma bela imagem. Mais umas aí, para vocês verem. Aqui tem uma propaganda entre o universo de Brubaker e Philips. Com os quadrinhos, algumas obras. Que saíram pela editora. Mino, vocês leram algum dessas? Tem o Pulp. O Mataram Morrer. Em quatro volumes. Meus heróis eram todos viciados. E o Fade Out. Esse Fade Out é sensacional. Provavelmente vai entrar na minha lista de melhores leituras do ano. Se deram bem demais, hein? O Ed Brubaker e o Sean Philips. Com todos esses títulos, só títulos de alto nível. Qual que é o seu preferido aqui? Comenta aí embaixo. Acho que tem tudo. Tudo leva a crer, né? Que eles... Todos os materiais que eles forem lançar. Vai ser nesse nível que é bom demais. Então fica a dica aí pra vocês, ó. Com esses brindezinhos que vieram. Do Criminal, covarde. Muito bom. Vai atrás que vale a pena. Bom, então é isso. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo se você já leu esse título. Se você já leu outros títulos do roteirista e do artista, né? Essa dobradinha. Qual que é o seu favorito? Não esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal do H.Kizaço. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.